Monopoly City. Como jogar. O objetivo do jogo é ser o jogador mais rico no final. Monte o tabuleiro e embaralhe o baralho de sorte e coloque o virado para baixo na mesa. Coloque a carta de desvio de aluguel ao lado do estacionamento grátis. Dê a cada jogador uma carta de lembrete. Cada jogador pega uma peça e a coloca em gol. Dê a cada jogador 6 notas de 5 milhões e de 1 milhão, 2 notas de 500 mil, 200 mil e 100 mil, 1 de 50 mil, 5 notas de 10 mil. Decida quanto tempo você vai jogar, por exemplo, até que um certo número de jogadores vá à falência ou por um certo período de tempo, como uma ou duas horas. Ligue a unidade de negociação. Jogue os dados e o jogador com o maior valor vai primeiro, depois o jogo prossegue no sentido horário. Na sua vez, jogue os dois dados e mova sua peça exatamente a quantidade de espaços no sentido horário ao redor do tabuleiro, então execute ações com base em onde você parou. Você pode então construir. Se você rolar valores duplos, você pode rolar os dados, então se mover novamente e construir novamente. Se você rolar duplos 3 vezes seguidas, vá imediatamente para a prisão e não complete seu terceiro turno. Se você parar em um bairro sem dono, você deve comprá-lo pelo preço listado ou leilo ao. Para leilo ao, pressione o botão de leilão na unidade de negociação. O lance começa em 10 mil e pode ser aumentado em qualquer valor. Os jogadores não precisam dar lances na ordem de turnos. Quando o tempo acabar, o leilão termina e o jogador com o lance mais alto paga ao banco o preço do lance. Depois de comprar um bairro, você pega a carta de bairro e o coloca na sua frente. Para construir, precisa estar na sua vez. Pressione o botão de construção na unidade de negociação. O número que aparece é o número máximo de construções que você pode construir neste turno. Prédios residenciais cinzas e prédios industriais azuis, chamados de propriedades, têm três níveis de blocos diferentes para os prédios. O preço por bloco pode ser encontrado em suas cartas de bairro. Você pode construir em qualquer bairro que possui em um único turno. Os prédios são colocados dentro da área do bairro colorido no tabuleiro. Você não pode ter mais de oito blocos em qualquer bairro. Prédios residenciais são mais baratos, mas se uma construção de risco for colocada em seu bairro, eles não terão valor e não contam para o valor do aluguel até que a construção de risco seja removida. Prédios industriais custam mais e são seguros contra riscos. Você pode consolidar o espaço em um bairro combinando prédios menores e maiores da mesma cor. Se a unidade de negociação mostrar um trem em vez de um número, você poderá construir uma ferrovia em qualquer bairro gratuitamente. As ferrovias são colocadas na pista externa do tabuleiro, e não no centro. Quando você parar em um bairro que tenha uma ferrovia, você pode se mudar para qualquer outro bairro que tenha uma ferrovia. Se você passar pelo Gol, colete 2 milhões de dólares do banco. Se o espaço com a ferrovia pertence a outro jogador, você ainda deve pagar o aluguel antes de se locomover. Se o bairro de destino não tiver um dono, você pode comprá-lo ou leiloá-lo. Se alguém o possui, você deve pagar o aluguel na chegada. Se você o possui, nada acontece. Se você começar seu turno em uma ferrovia, não poderá usá-la agora, role os dados e se mova normalmente. Se você cair em um espaço de leilão, você deve colocar qualquer bairro sem dono no tabuleiro para leilão. Se você parar em um espaço fiscal da indústria, pague ao banco o valor mostrado se você possui prédios industriais. Se você parar no espaço de permissão de planejamento, deverá construir uma construção bônus ou de risco. Ambas as construções são gratuitas e não contam para o máximo de 8 blocos por bairro. As construções de bônus são vermelhas e podem ser construídas em qualquer bairro desocupado ou em qualquer bairro que você possua. Os riscos são blocos pretos e podem ser construídos em qualquer bairro desocupado ou em qualquer bairro do oponente. Apenas um perigo ou um bônus pode ocupar um bairro por vez. Construções bônus evitam que os riscos sejam construídos neles. Os riscos impedem que os prédios residenciais contribuam para o nível de aluguel. Para remover o risco de lixão, você deve pagar um milhão ao banco. A usina e a estação de esgoto custam um milhão e meio. E a prisão custa dois milhões. Se outro jogador parar em um bairro que você possui, ele precisará pagar o aluguel. Se você não tiver prédios em seu bairro, você os cobra apenas pelo terreno. Se você tem prédios, conta os quarteirões dos prédios residenciais e industriais para determinar o nível de aluguel. Lembre-se, se houver um risco em seu bairro, você não poderá incluir prédios residenciais na contagem. Depois de possuir todos os bairros da mesma cor, você pode construir um arranha-céu. O custo de um arranha-céu está na parte inferior da carta de bairro. Você só pode construir um arranha-céu por grupo de cor. Um arranha-céu dobra imediatamente o valor do aluguel em todos os bairros dessa cor. Depois de possuir todos os bairros em dois grupos de cores, você pode comprar a Torre Monópole, se quiser. A Torre Monópole custa sete milhões e pode ficar localizada em um desses dois bairros de grupos coloridos. A Torre Monópole dobra o aluguel em cada bairro que você possui. Se você tem um arranha-céu e uma Torre Monópole, o aluguel só dobra uma vez. Os arranha-céus e a Torre Monópole não contam para o limite de construção de oito blocos por bairro. Se você parar no estacionamento grátis, você pega a carta de desvio de aluguel da mesa ou de outro jogador se ele o tiver. A carta de desvio de aluguel permite que você pule o pagamento do aluguel. Uma vez usado, devolva o cartão na mesa ao lado do estacionamento grátis. Se você cair em um espaço de sorte, então compre a carta do topo do baralho de sorte e faça o que ela diz. Em seguida, coloque a carta no fundo do baralho. Se você parar ou passar pelo gol, colete dois milhões do banco. Depois de possuir pelo menos dois bairros da mesma cor, na sua vez, você pode construir um estádio por dois milhões e colocá-lo em um deles. Para cada estádio que você possui, colete um milhão extra cada vez que você passar. Existem apenas dois estádios no jogo e você só pode construir um estádio em cada grupo de cores. Os estádios não contam para o limite de construção de oito blocos por bairro, nem aumentam o nível de aluguel. Se você cair em, vá para a prisão, então você vai para a prisão imediatamente e não passa pelo gol. Enquanto estiver na prisão, você ainda pode cobrar aluguel e construir prédios nos bairros. Para sair da prisão, você pode pagar 500 mil ao banco e jogar normalmente no próximo turno, usar uma carta de sair da prisão ou rolar duplos. Se você não rolou duplos até o seu terceiro turno na prisão, então você deve pagar os 500 mil e então mover de acordo com o que você rolou. Você pode comprar, vender ou trocar bairros com outros jogadores. Para negociar, pressione o botão de leilão na unidade de negociação. Você deve chegar a um acordo antes que o tempo acabe ou você não pode fazer essa troca neste turno. Se você fizer o acordo, os jogadores trocam cartas de bairros e, ou dinheiro e quaisquer construções e prédios que estejam nesses bairros ficam onde estão. Se você não tiver dinheiro suficiente para pagar algo, pode hipotecar os bairros que possui até que possa pagar. Para hipotecar, pegue o valor atual do aluguel do banco e vire a carta dos bairros para baixo. Todos os prédios permanecem nos bairros. Enquanto uma propriedade estiver hipotecada, você não pode cobrar aluguel de outros jogadores e não pode construir prédios nela. Para cancelar a hipoteca de uma propriedade, vire o cartão do bairro para cima e pague o preço do nível de aluguel atual ao banco. Você pode começar imediatamente a cobrar aluguel e construir prédios nele novamente. Se você deve dinheiro e não consegue levantar os fundos para pagar, então você está falido e fora do jogo. Se você deve ao banco, todos os seus bairros serão leiloados imediatamente. Se você deve a outro credor, ele recebe tudo o que você tem. Se você estiver jogando por uma hora, a unidade de negociação começará a apitar. Para continuar jogando, desligue a unidade e ligue novamente. Quando o jogo termina, cada jogador recebe um pagamento de aluguel do banco para cada bairro que possui. Então o jogador com mais dinheiro vence.